A modelo Nájila Trindade Mendes, que acusa o jogador Neymar de estupro, passou mal e desmaiou após prestar depoimento à polícia em São Paulo. A repórter Thaís Nunes tem as informações ao vivo. Boa noite, Thaís. Para onde a modelo Nájila foi levada? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos assistem. A Nájila acabou de sair de uma unidade de saúde onde foi medicada e, dentro de viaturas, seguiu para esse prédio na zona sul da cidade, conforme mostram as nossas imagens de helicóptero. Dá para ver nessas imagens que tem algumas viaturas da polícia civil em frente a esse prédio e é aí que a Nájila está. A modelo que acusa o jogador Neymar de estupro ficou muito nervosa durante o depoimento, desmaiou e teve de ser socorrida às pressas. Nájila saiu no colo do advogado, já consciente. Quem presta depoimento neste momento é a amiga de Nájila, que a acompanhou durante o registro do boletim de ocorrência no dia 31 de maio. A advogada de Neymar também está aqui no prédio acompanhando o trabalho da polícia. Aliás, o dia aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro, que é a responsável pela investigação do caso, foi conturbado. Veja os detalhes na reportagem.